O que você não fez, o TPC? O que você não fez? Eu fiz naquele dia. Aonde? Foi naquele dia. Aqui na sala que você me disse, vou chegar aqui a pessoa. E também naquele dia, foi naquele dia ali que eu não... que comecei depois de lápis e não tinha. Foi naquele dia que eu não tinha lápis. Mas afinal eu não dei para fazer em casa. Escreveu? Escreveu? Mas onde está? Apresenta então o trabalho. Comecei. Começou, não acabou. Agora. As pessoas que começam não acabam, sinal de que não fizeram trabalho. E as pessoas que não fazem ficam aqui, não é? Eu fui porque não tinha lápis naquele dia. Mas a gente sabe que ficou, escapou dois dias. Não escapou. Escapou ficar dois dias aqui. Não escapou. Agora hoje, cuidado. Hã? 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 Hã de ficar? Não. Hã? 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 Hã de ficar um dia que eu não tinha lápis. Dizeste? Dizeste? Olha para cá. Dizeste ao papá que não tinha lápis. Não. Agora. O papá não é culpado. A senhora professora também não é culpada. Sim. É o que eu vou dizer hoje. Já não escapa. Hã de ficar aqui. É assim? Não. É para ficar mesmo? Não. Hã? É porque naquele dia, vim em casa e comecei, porque não sabia. E também, naquele dia que eu fiz, não tinha lápis. porque naquele dia se lembra que eu te disse que lápis se partiu. Não me lembro. Não me lembro. Não se lembro. Não. Naquele dia ali, eu te disse que lápis não se partiu. Diz que lápis se partiu. Mas você não se lembra que me disse ontem? Não me disse ontem que o lápis tinha se partido. Hoje continua partido. Não há remédio para arranjar esse lápis aí e voltar a escrever. Assim que se partiu. Não há remédio. O que é que temos que fazer? Mas eu ainda tenho outro lápis. O papá me deu outro lápis naquele dia. Afinal, o papá te deu outro lápis, mas não fez trabalho. Não fiz trabalho naquele dia. Era há outro tempo que ele me deu o lápis. Não fiz trabalho naquele dia há muito tempo. Sim. Eu estava escrevendo aqui um trabalho que você me mandou. Dizem que é para firmes aqui arriscar os giros. Vamos sair em intervalo. O gachito continua a justificar. E depois? Rápido. Até naquele dia. Rápido. Rápido. Rápido.